Bom dia pessoal, meu nome é Fábio Mascarenha, sou proprietário da Tropic Audio. Hoje é a segunda prévia de audição dessas caixas, ou dessa caixa, a Speaker Hi-Fi 412. Hoje é um teste de divisor de frequência. Estou aumentando um pouco aqui o volume. Vou deixar no meio aqui só. Um pouquinho mais ali. A outra caixa ainda não ficou pronta, mas aquela ali também está tocando. Só para a gente sentir um pouco dessa caixa. Uma caixa de 12 polegadas, médio de 8, mais aí a Twitter, a corneta, né? Muito bacana. Só para lembrar, esse valvulado tem 13 watts, tá? E ali a gente vai estar aplicando uns 8, 7, 8 watts de potência. A caixa tem 97 dBs aí de sensibilidade. Ainda mais alguns ajustes ainda para serem feitos. Um preenchimento acústico, né? Vou melhorar um pouco mais ainda essa caixa. Hoje o teste foi mais para ver o funcionamento do divisor de frequência. Eu acho que está... No ouvido está muito bacana. Quando as duas caixas estiverem prontas, eu faço uma medição com LTA para ver como é que ficou a curva de resposta dessa caixa. É isso aí. Bom dia para vocês, bom domingo e até o próximo vídeo.